Fala galera, eu sou o Cítica e hoje eu quero ensinar pra vocês como funciona o dispositivo Gatilho de Atributo. É um dispositivo meio esquecido aqui dentro do Fortnite, mas que ele é muito importante. Então eu vou ensinar pra vocês como ele funciona e no final eu vou mostrar um exemplo pra vocês dele funcionando durante o jogo. Espera muito que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe seu like. Se vocês estiverem prontos, bora começar. Antes de continuar aqui, rapidinho eu queria convidar vocês a entrar no servidor do Discord que tá na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link tá na descrição e eu espero você lá. Então vamos lá, primeiramente pra você conseguir achar ele aqui dentro do Criativo, é só você abrir o seu inventário e vir aqui no modo Criativo na aba de dispositivos. E aqui você consegue pesquisar ali por ele ou também procurar ele aqui no meio desses tantos dispositivos que tem aqui disponível dentro do Criativo. Bom, pra mim ele tá um pouco aqui mais pra baixo, você consegue tanto instalar ele agora quanto também equipar ele e colocar ele aqui no espaço do seu inventário. Assim que você achar ele, é só você colocar ele dentro da sua ilha e abrir as configurações dele. Mas antes aqui de abrir as configurações dele, você precisa entender que esse dispositivo aqui, ele serve pra poder verificar o jogador. Ou seja, se o jogador tiver uma certa equipe ou uma certa classe, ou até mesmo uma certa quantidade de eliminação, aí sim ele vai ser verificado pra poder transmitir um sinal pra qualquer outro dispositivo. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso na prática. Primeiramente a gente vai abrir aqui as configurações e essas primeiras 5 opções aqui são basicamente pra poder verificar o jogador. Então aqui tem verificar equipe, verificar classe, mínimo de eliminação, pontuação mínima e pontuação mínima de equipe. Essa primeira opção aqui vai verificar a pontuação mínima do jogador, enquanto essa vai verificar da equipe inteira. E como que funciona isso na prática basicamente? Se você colocar aqui em verificar equipe, sei lá, equipe 5 e aqui na classe classe 1, por exemplo, e aqui em eliminação ou até mesmo aqui em pontuação, por exemplo, você colocar em 10. Então o jogador que ele acionar esse dispositivo aqui, no caso esse gatinho de atributo, ele vai precisar estar na equipe 5, na classe 1 e no mínimo ter 10 de pontuação. E se o jogador tiver essas 3 coisas que eu tô pedindo aqui nesse dispositivo, aí sim esse dispositivo aqui vai transmitir pra outro ou qualquer dispositivo pra poder acontecer qualquer coisa. Eu já vou mostrar pra vocês como é que isso vai funcionar na prática, mas primeiro a gente vai continuar aqui com as opções. E aqui agora a gente tem habilitado ao iniciar. E aqui não tem muito segredo, assim que começar o jogo, esse próprio dispositivo aqui, ele vai começar habilitado ou desabilitado. E aqui você pode escolher entre essas duas opções. Aqui em vezes que pode ser acionado, é quantas vezes esse gatilho aqui, ele pode receber um sinal e ele ser ativado, entendeu? Então aqui tem infinitas vezes e aqui você pode escolher até 10 vezes pra ele poder ser acionado. E assim que ele ser acionado, por exemplo, se você colocar aqui 5 vezes, aí depois dessas 5 vezes ele vai ser desabilitado. Então aqui você pode escolher aí de acordo com o que você queira dentro do seu jogo. Nessa opção aqui agora de atraso, é quanto tempo ele vai demorar pra poder transmitir pra outro dispositivo assim que ele ser ativado. Então se você deixar aqui nenhum, ele vai transmitir instantaneamente. E se você deixar aqui um segundo, até minutos aqui, ele vai demorar esse tanto de tempo pra poder transmitir pra outro dispositivo. Nessa parte aqui agora de atraso de redefinição, é quanto tempo ele vai demorar pra poder ser ativado novamente. Então vamos supor que esse dispositivo aqui seja ativado e mande um sinal pra outro dispositivo. Nessa opção aqui você consegue escolher quanto tempo ele demora pra poder ser ativado novamente, poder trabalhar de novo, entendeu? Então aqui é meio que um tempo de espera entre os acionamentos. Aqui em visível no jogo, não tem muito segredo, você vai escolher se esse dispositivo aqui vai ficar visível ou não durante o jogo. Som de acionamento é a mesma coisa, você pode escolher se ele vai ficar fazendo som durante o jogo ou não, a que você que escolhe. E agora a gente vai passar aqui pros canais. Então pra isso eu vou mudar aqui pra aba de apenas canais. E aqui agora a gente vai aprender sobre os canais desse dispositivo. E aqui temos habilitar e desabilitar ao receber de. E essas duas opções aqui você pode usar juntamente com essa aqui ó, habilitar ao iniciar. Então se você quiser habilitar ou desabilitar ele durante o jogo, é só você usar essas duas opções. Aqui em redefinir acionamentos ao receber de, você também consegue usar juntamente com essa opção aqui de vezes que pode ser acionado. Então se você deixar aqui infinitas, não tem por que você usar aquele canal. Mas se você usar por exemplo aqui 1, 2, 3, sei lá, qualquer número aqui, é só você redefinir o acionamento dele através desse canal aqui também. Agora a partir desses três canais aqui, eu vou montar um sistema pra poder mostrar pra vocês como é que funciona. Eu vou pegar esse interruptor aqui e colocar dentro da minha ilha. Eu vou abrir as configurações dele e eu vou colocar aqui pra ele transmitir pro canal 5. Ou seja, ele não vai fazer nada mais do que ser ativado e transmitir pra outro canal, que no caso é o canal 5. Agora eu vou vir nesse dispositivo aqui e vou colocar pra ele escutar o canal 5. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Assim que esse dispositivo aqui, ele receber do canal 5, que no caso é esse botão aqui, ele vai verificar quem foi que ativou esse botão e vai ver se o jogador, ele passa em todas essas verificações que eu coloquei aqui. Ou seja, esse interruptor aqui só vai servir pra poder verificar o jogador que tá ativando ele. E aqui em transmitir ao passar em todas as verificações, eu vou colocar, sei lá, canal 6. Um canal a mais. Então até agora tá funcionando da seguinte forma. Assim que o jogador, eu no caso, ativar o botão, ele vai verificar se eu tô na equipe 5, na classe 1 e se eu tenho um mínimo de 10 pontuação. Se no caso eu tiver essas 3 coisas que foi que eu coloquei, aí sim ele vai transmitir pro canal 6. Mas se no caso eu falhar em uma verificação, ele vai transmitir pro canal 7, que é outro canal que eu vou colocar aqui. Beleza, agora eu vou pegar essa luz personalizável aqui e colocar dentro da ilha. Vou abrir aqui as configurações dela. E essa luz aqui basicamente vai só servir pra poder ver se deu certo ou errado. Eu vou colocar essa aqui como verde, ela vai ficar dessa forma aqui e o estado inicial dela eu vou deixar desligado. Mas ela vai ligar assim que ela receber do canal 6, que no caso é esse canal aqui ó, transmitir ao passar em todas as verificações. Agora eu vou copiar essa luz aqui, vou colocar do outro lado e agora eu vou colocar a cor vermelha. Pra mostrar que a gente falhou na verificação. E aqui em vez de ligar ao receber do canal 6, eu vou colocar canal 7. Que como vocês já sabem, é esse último canal que a gente colocou. Aqui nesse interruptor, também eu vou vir aqui nos canais e transmitir ao desligar, eu vou colocar canal 8. Eu vou voltar nessa luz aqui, em desligar ao receber do canal 8. E aqui também, nessa outra luz, eu vou colocar desligar ao receber do canal 8. E como eu coloquei nesse dispositivo aqui, que o jogador pra ele passar nas verificações, ele precisa estar na equipe 5, classe 1. E com um mínimo de 10 de pontuação, eu coloquei esse dispositivo aqui, que ele vai me transferir pra equipe 5 e classe 1. E esse dispositivo aqui, que ele vai me dar as pontuações toda vez que eu acionar esse botão aqui. Só pra gente poder testar. Agora eu vou iniciar o jogo pra mostrar pra vocês como é que funciona. Acabei de iniciar o jogo, e ali do lado tá mostrando pra mim que eu tô na equipe 1. Então eu vou tentar ativar o botão aqui, e acender a luz vermelha, porque eu não tenho nenhuma das verificações. Agora eu vou ativar esse botão aqui, e toda vez que eu ativo ele, eu ganho uma pontuação. Então ali eu tô com 8, e agora eu tô com 10. Ou seja, eu já tenho uma verificação. Mas mesmo que eu tente ativar esse gatilho aqui, ele não vai ser ativado, porque eu não tenho as outras duas. Agora eu vou passar por esse negócio aqui, ó. E agora sim, eu tô na equipe 5 ali, mostrou pra mim que eu mudei de equipe. E agora eu tenho as três verificações que eu tinha colocado no dispositivo. Então se eu tentar ativar, agora sim vai acender a luz verde. E esse gatilho aqui vai ser ativado. Então esse foi o dispositivo de hoje, espero que você tenha aprendido aqui a usar esse gatilho de atributo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e 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 um